Gui Balá, né? O que falar desse enredo? É um enredo que já tem 30 anos, mas é super contemporâneo, né? E a gente está super feliz de poder participar dessa reedição, desse carnaval, logo num período onde a gente pode estar contribuindo para as crianças de Vila Isabel. Trabalhar com as crianças tem sido muito emocionante. Cada dia chega uma aluninha aqui diferente. A gente tem criança aqui de dois anos de idade. Acho que é um presente que a gente recebeu pela Vila, o projeto Celeiro de Bamba. Era algo que a gente já queria um tempo trabalhar com criança. E é muito legal. A gente está muito feliz, muito honrado de poder passar um pouquinho dessa nossa arte maravilhosa. A gente não vai dançar para sempre, então a gente também tem que transmitir o nosso conhecimento para outras pessoas. E poder ter essa oportunidade aqui dentro, que no meu caso foi onde eu cresci também, onde eu comecei os meus primeiros passos como sambista, é de um imenso prazer. Cada dia o projeto está crescendo, cada dia chega criança nova aqui para a gente. E assim, eu sou apaixonada por criança, então é um presente para mim, mais um presente que a Vila me deu. E é isso, está sendo muito prazeroso e eu estou muito feliz. É o futuro. Gui, vá lá, é resgatar, salvar. E a criança é a esperança de Oxalá. Gui, vá lá, resgatar, salvar. A criança é a esperança de Oxalá. Meu Deus! Meu Deus! O grande criador conheceu o quê? Na sua geração já se perdeu. Quando acaba a criação, já parece que amor. Pra salvar a geração, só esperança e muito amor.